Let's go, let's beat it, taikeng. Vamos ver de coisa desse aqui, meu mano. Meu mano. Salve, salve, família. Aqui é o que esse bicho não vai dar aquele explica naquelas drogadas pra aquela reação. Chama a vinheta, meu parceiro. Chama. Se tu quiser divulgar o teu som aqui no meu canal com um react, mano, chama na DM lá no Insta, que a gente desenrola da melhor forma, valeu? Tamo junto e é isso. Se você quiser pegar um bicho, tem um link na descrição na lojinha. Seja um milho de respeito a todo mundo igual, não seja um penão da puta não, valeu? Vamos ver de coisa desse som aí. Let's go, let's beat it, pap, hein? Bem. Oh, Subaru. Nato Luan. Nato Luan. Tão dois mano aí, né? Pelotinha já é brava, hein? Pizinha, pelo lugar lá. Pizinha, pelo Yin Taro. Não, mas ele diz mas é somente da hipóssia. Oh, o que é isso? Quando eu subir no Subaru. Foco no cu, lo tu carro raro. Não tá subindo sem medo de altura. Pira no jogo mentura. Quando eu subir no Subaru. Foco no cu. Lo tu carro raro. Bota a cara que não deve, não temer. Tô de conta, tu com quem é. E ai, não tem cara. Ele está pensando que isso é meme. Quando eu tiver caminha, ae a poste é caninha. Eu não tinha sido a hora Quando eu tiver em Chicago de carro Não vem pensando que o mano tá fraco Bala clava 7 AM Não pensa que isso acabou Tanto dinheiro na bag que eu me perdi Qual que é o próximo voo Tem graves mal no quebrados e tem invejoso Querendo um pouco do meu cash Fica colado em meu fim de semana Querendo a casca do meu ouro Quando eu subir no Subaru Quando eu subi no Subaru Qual é o meu cash Meu Deus O que é isso? Ele é o C.C. Ele é o C.C. Subindo é Subaru Foco na curva do carro raro Bota a cara que não deve não temer Do de contato com a Kenya Porra, mano, que isso? Sonzeira, mano, curte mesmo Não é caô não, parceiro Que isso, viado? Caralho, o somzão, mano Puta que pariu, esquece Tá maluco, tá maluco Tá maluco, mano Que isso, surpreendeu, cara Me surpreendeu esse somzinho aqui, fera Na moral Família, como é que vocês acharam aí, na humildade Só senti uma embolada ali uma hora Só um momento ali, mas Não afetou, mano Conjunto da obra não, velho Porra, sonzeira, mano Na moral, na moral pro amigo lá Vou deixar o link na descrição aí, quem quiser dar uma moral lá Comenta o que vocês acharam Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Fortalece o amigo, se vai precisar na medida do possível Que vocês vão vir de sempre, mano Espeita todo mundo igual, valeu? Fica na paz aí Se quiser divulgar teu trampo aqui no meu canal Com react, mano Chama na DM lá que não desenrola, valeu? Fica na paz aí Até a próxima Fê!